Opa, salve salve galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Supreme E gente, olha só quem está do nosso lado gente, nossos queridos lobinhos maravilhosos mano Muito top gente, muito top mesmo, estou muito feliz com esses dois lobos cara Eu estou esperando muito que esses dois lobos, mano, dê um show gente, dê um show de dano que a gente nunca viu aqui no Supreme ainda Mano, então só bora, começando aqui, eu quero já pedir pra você deixar aquele belo like, gente, não esqueça o like por favor Mano, sério, não esqueça o like gente, por favor, ajuda demais o Mano Vagante cara Você aí que está assistindo agora, já explode no like aí, já começa dando aquele like maravilhoso Se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho de notificação e também comentando aí Comenta qualquer coisa que ajuda demais o Mano Vagante E olha, se der pra compartilhar esse vídeo cara, com algum dos seus amigos, compartilha Que vai ser top demais, vocês ajudam demais, cada vez mais vocês ajudam o Mano Vagante, tá Olha só que top, legal, legal Beleza, essas escadas aqui gente, acho que tem como a gente mudar pra elas ficarem mais bonitas, olha Ó, pô, aí, agora vai ficar top, ó, se a gente botar ela assim, ela fica mais, é, mais realista No intuito que elas estão aqui, ó, tá vendo, ó, olha que bacana cara, olha lá Caraca, ficou legal, ó, pô, pô, aí a gente só muda essas duas aqui agora, ó Legal e legal, mano, ó, peraí, aqui, ó Mano, bacana demais, ó, ficou bem melhor cara É isso aí gente, melhorando nossa basezinha aos pouquinhos E olha, só bora gente, só bora O que é que eu quero fazer? Eu quero acasalar esses carinhas aqui e fazer uns filhotinhos com eles, beleza Que é pra gente já ter a segurança caso morra, né A gente já tem aqui o filhotinho bonitinho da Balladation, tá Então, ó, só bora O que é que a gente vai precisar dar aqui, ó Aqui é uma fêmea, né, a gente vai ter que dar aquela poçãozinha de trocar o sexo Beleza Hum, eu não tenho poçãozinha de amor porque um Wicked Horn safado me roubou, gente Bora ver aqui Eu acho que eu consigo fazer a poção do amor aqui, ó Bem, é bem simples, né A poção do amor é uma das mais fáceis de fazer, eu acho Tá aqui, ó, a Love Potion Top, vamos fazer aqui umas 10, 100, né Ai gente, a gente não tem nenhuma fruta Putz, eu tô pobrezão, gente Sem nada de fruta na base, tá Vou ter que ir atrás de fruta pra fazer essas Love Potion E ninguém melhor que o grande Trike, tá Cadê o Severino? Vamos ter que pegar aqui, ó Severino, nosso querido Severino volta Ahn... Severino, bora lá Severino Que você é o melhor pra fazer este trabalho maravilhoso pra gente Sim, bora Vou dar um TP lá na costa Aqui, ó, costa da minha base E já era Bora lá, rapidão, gente Pra formar umas furujinhas, faz essa Love Potion Aí... Ih, cara Ih, cara Nossa Hips no Macrops Cara, por que que tem a Holossauro Prime Na minha base? Hein, gente? Hips Severino, cara Nosso episódio já começou daquele Nipe, né, gente? Caraca, um Prime Alossauro não é brincadeira, gente Não é brincadeira Que dó, gente Que dó do Severino, tá O Sinamacrops a gente consegue outro rapidão, cara Não é problema, não Beleza Não tem problema A gente consegue farmar fruta ainda, gente Consegue farmar fruta aqui com o nosso querido Teresino, né? É Eduardo, desmão de tesoura Mas só que dessa vez eu não vou dar TP lá na costa, não Vamos jogar ele pra cá Acho que ali ele já consegue andar, né? Boa Aí, ó Aí já era Ele anda bem daqui, gente, ó É rapidinho Já era Então vamos embora Vamos farmar com o Teresino mesmo Já que deu esse acidente, né, gente? Que coisa, né? Que acidente feio, cara Acidente de trabalho Acontece, gente Acontece, tá? Cara, o que eu acho interessante, cara É que nunca apareceu Alossauro nessa região Aí do nada aparece, gente É muito bizarro, cara Não era pra ter Alossauro aqui Sério, gente Assim, eu tô de cara Tô de cara de verdade Vai embora daqui Nossa, o Teresino até que é fortinho, tá, gente? Ele dá um daninho bem bacana, até Farmando, farmando Farmar só um pouco, gente Que é pra gente render um pouco Deixar o Teresino lá com bastante frutinha Aí já era, ó Beleza? Sai daqui, velho Sai daqui que você é vacilo Boa Simbora Vamos lá pra nossa base E vamos deixar o Teresino com essas frutinhas no inventário Que é safe A gente vai ter frutinha por muito tempo, tá? A gente deve ter formado pelo menos uns 2 mil frutas aqui, cara É isso aí, mano Olha aí, ó Nossa, querido Teresino já fica aí Cara Esse feed and true aqui, gente Não tão alimentando meus ginos Stop distribuindo Ele tá alimentando assim, cara Aí, ó Distribuindo Tá distribuindo, cara Pera aí Tá alimentado, aí Tá certo, gente, ó Tá distribuindo aí, ó Legal Eu não sei porque que o Parasauro não tá O Teresino não tá alimentando, cara Eu não sei mesmo, tá? Mas beleza Tá de boa, gente Tá com o efeito estufa Ué Nosso efeito estufa parou, gente Ah, não Tá aqui, ó Tá certo É porque tem um que tá bugado aqui, gente Sempre alguns bugam, né? É muito estranho, olha Eu tenho uns meio bugado, cara Só que outros tão funcionando Isso é muito estranho, gente É muito estranho Eu não consigo compreender Mas tá tudo bem Funciona, é isso que importa Então, ó Só bora, gente Rapidão Começar essa brincadeira Fazer a Love Potion Pra gente sair pra farmar Com os nossos queridos lobos, mano Que eu já tô ficando louco Tô ansioso, gente Pra farmar com esses lobos Vocês não tem ideia Aqui, ó Crazy Potion Boa E já era, mano Agora sim, cara Não é possível que não Deva fazer aqui a Love Potion Essa daqui, ó Sem Boa Fazer aí muita, cara Devo fazer 19, velho Tá ótimo Com 19 já dá pra gente Brincar pra caramba lá Vamos levar essas 10 aí Deixar as outras aí Que eu tô com Eu tô com muita vontade De brincar aqui Tá Então, ó O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar sair Pelo menos, gente Com 3 lobos Ok 3 lobinhos Lembrando Que um vai ser o dano E vida E os outros Vai ser full vida Que é pra eles não morrerem Tá, gente É mais ou menos isso Que eu quero fazer Ok? Ok Então, ó É só botar aqui pra casalar, né Comportamento Ativar o casalamento Comportamento Ativar o casalamento Beleza Vai começar a fazer aquela Bela casa Casala Casa Casala Muito top É bem rapidinho Até o lobo, cara Olha lá Já tá em 14% Rapidão E o Alossauro safado Tá ali, ó Delta Alossauro Caraca E tem alguém Passando ali, ó Querendo descer A bala no Delta Alossauro Tá morrendo ali Olha lá, ó Olha lá O grande vacilo Tetsu Ó Tá atrás de domar O Alossauro Zera ali, ó A gente tá pegando A visão aqui, ó E tem um Prime ali, gente E vocês sentam O Prime, cara Eita, nós Gente Perigoso, hein É muito perigoso Isso ali, cara Muito perigoso Mesmo Mas Não é perigoso Tanto Assim Para o nosso Bala de Canhão Bora se livrar Daquele bicho, gente Bora vingar O querido Severino, velho Severino não vai De vez assim De graça não, mano Você tá achando o que? Você tá achando O que, velho? Você tá achando Que você é isso tudo, velho? Você não é isso tudo não, mano Olha aí, ó Você vai de vez agora, cara É pra você aprender A nunca mais Vim matar O nosso querido Severino Olha aí, ó Vai Que beijo, mano Receba Eita, cara Do nada ele bateu Mais dano, gente Não entendi Mas, olha O bom é que ele foi de base É isso que importa Vamos embora daqui Cara, que, mano O bichinho Chato, né Já imagina ele Vem aqui pra base Destrói tudo, cara Deus o livre Já era Tá safe Muito obrigado aí Meu querido Bala de Canhão Você é top E é isso aí Ó O bichinho aqui Já tá acasalado Não tá Beleza Não tá ainda Gente, eu vou sair com dois lobos, tá Apesar que eu acho Assim Eu acho que Basta não ser casal Já tá bom Não precisa ter mais disso não, gente Só pra ser um líder de bando mesmo Tá, ó Beleza Lobozinho tá acasalado Aí a gente vem aqui E faz pelo menos um filhote, gente Que é pra deixar guardado o filhotinho, cara GG, mano Ó, a gente vem aqui E bota essa poçãozinha aqui Que ele vai fazer o filhotinho nascer logo de cara Olha aí, ó Já nasceu aqui Bora só pegar esse filhotinho maravilhoso pra gente Olha que bonitinho, gente Filhotinho do Dario Wolf Não tem rabo Caraca, gente Que dó Beleza Vamos colocar agora A poçãozinha aqui de imprint Muito top E também a poção de grow up Olha aí que maravilha Lobo crescido, né É uma fêmea maravilhosa Deixa ela aí bacanuda Essa daqui eu vou guardar E esses aqui eu vou evoluir, gente É o seguinte, ó Eu tô com duas Eu tô com umas poções aqui, gente Muito top Que eu quero utilizar nesses lobos Beleza Ah, já tá comigo, já Quero usar essas poções Porque, velho Esse lobo tem que ficar top O macho aqui Eu vou deixar ele full vida, tá Já que ele não é o líder do bando Vou deixar ele aqui, ó Full vida Usamos muita poção aqui nele Que é pra ele upar pra caramba E a gente botar tudo que full vida nele E lógico Vamos dar logo a poção de imprint Já que esse aqui a gente não vai testar o dano A gente só quer saber do HP E é isso aí, ó Full vida Neste lobo aqui, gente Full vida Não quero saber Por que full vida vagante? Porque eu não quero que ele morra De maneira nenhuma, gente De maneira nenhuma mesmo Aí, ó A gente sobe aqui nele Dá uma poçãozinha Topzera da Valadation E é isso aí E já esse a gente vai upando aí Aos pouquinhos, gente Pra ver qual é o nível de poder Dessa criatura, beleza? Bora que bora Ainda não vou upar Vamos chamar esse cara aqui Ah, agora ele é líder de bando Ele é líder de bando, gente Porque A gente coisou, né Upou ele É, então a gente no caso Vai ser obrigado a upar, gente Eu vacilei Deveria ter pensado melhor Tá, não tem nada não, gente Não tem nada não A gente vê aqui o dano dela A gente é bom que eu teste o dano Sem líder de bando Com líder de bando Todos os buff de lobo, né É uma boa Vai ser uma boa, beleza? Ó, bora lá, meu querido A gente tá aqui só com bônus de casal Bora ver o dano dela? Bora O dano do lobo agora, gente Ó, é 68 mil, cara Mano Olha o outro, gente 75, cara Mano, que dano bom, gente Logo de cara isso tudo Caraca, será o lobo mais forte? Será, gente? Olha isso Ela nem tem a passão de imprint Bora botar a passão de imprint nela aqui E ver qual é que vai ser Ó, passão de imprint colocada Vamos sair dela e voltar de volta Boa Dá uma passãozinha aqui pra ela, ó É isso aí Agora ela tá com passão de imprint, gente Olha que maravilha Bora ver o dano dela? Bora Pou 82 mil, gente Ah, o cara deu o líder Deu a uivo pra gente, velho Que top, cara Ele deu o uivo pra gente, mano Será que se a gente subir nele aqui tem um codon? Cara, não tem codon Quer dizer, acho que o codon aparece depois só, né Cara, agora bora ver o dano dela com o uivo do alfa Olha só 123 mil sem upar Gente, que bizarro, não Cara Eu tô impressionado Ela é muito forte, gente Não, bora upar logo isso aqui, cara Essa aqui eu faço questão de dar 100% de XP pra ela Bora ver se não vai upar agora Quero ver se não upar XP, filho Mano, eu dei 100 poção pra esse lobo, gente É porque eu achei isso aqui sensacional Isso é muito dano, ó Por 66 levels Bora upar aqui, ó Deixar ela com É... Boa Essa quantidade de vida tá bom E bota 50 pontos em dano É isso aí 50 pontos em dano Cara Eu quero muito ver o dano desse lobo, velho Eu quero muito ver o dano dessa lobo maravilhosa, gente Olha só Agora ela é a líder do bando, né Isso mesmo, líder do bando Topzera da baladeira Agora ela tá poderosa, mano Agora tá poderosa Bora ver o dano dela Agora como líder de bando E fu upada E o outro tá vindo atrás da gente Legal Ela é bem rapidinha Isso é muito bom E olha o dano 229 mil Cara Vocês tem ideia do que é 229 mil, cara De dano É muito dano, gente O bicho é muito forte, cara Ele é muito forte Esse lobo é sensacional Sério, gente Dá pra gente derreter o bicho aqui Cara Eu quero enfrentar um bicho bem top, cara Cadê aquele Spryming bizarro? Ó O dano dela Ó 152 mil, gente Sem as paradas aqui, ó Ah Vacilinho, velho Me desmontou, cara Eu tenho uma raiva desse bicho, cara Beleza Meu medo é só ter um Nightmare aqui, gente Que o Nightmare A gente não vai tankar A gente vai morrer Hitkill aqui Não pode, né Nightmare não dá certo Por que esse lobo aqui apareceu aqui Que atacou algum nosso? Não, 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 não Passivo, passivo Tem alguém domando ele Tem alguém domando ele E eu não quero atrapalhar o temem do carinha, né, gente Lobinho Você vem pra cá Não vamos atrapalhar o temem do Manolo Vambora daqui, gente Ó Vambora, vambora Cara, ele não me deixa em paz, mano Sai, mano Eu não quero você Você tem dono Vamos embora, gente A gente não pode atrapalhar ninguém aqui Isso não é legal Olha, tem um Fire aqui, cara Esse daqui a gente vai pra cima, gente Esse aqui eu vou pra cima com tudo desse Fire, velho Esse Fire aí vai de base pra gente, tá? Ó, Apex Dare Wolf Boa A gente pode dar um Assovio Neutro aqui novamente, né É, sim Assovio Neutro Beleza Um Assovio Neutro maravilhoso, cara E o Pest A porcaria vem atrás mesmo, gente Pra valer mesmo, mano Pra valer E olha Bora dar o Weevil Weevil top E é isso aí, mano Só ir pra cima Bora ver o dano dessa criatura Só bora, gente A gente chamou ele Tem que chamar, velho Senão a gente perde o bônus, velho Boa Vem cá, menino Isso Agora bora, gente Só bora Ataca aqui, cara Ataca Boa Olha lá, ó Receba Receba Cara, dá muito dano o bicho aqui, hein 500 mil de dano, velho Aí, ó Boa Já era, cara Mano, dá dano, velho Mas a gente explode o bicho, cara A gente explode o bicho, gente Meu Deus do céu, cara Esse aqui tomou Recebeu um daninho bacana A gente tem que tomar O problema é que a gente tem que tomar conta De duas criaturas, né, gente Esse é o único problema Beleza? Mas fora isso, cara É topzera, mano O lobo é o mais forte Vamos seguindo pra lá Cara, que eu tô impressionado com esse dano deles, gente Ela sozinha, gente Já é muito top Tá? Sozinha já é muito top E em bando Desbagaça, gente A gente acaba com os bichos aqui em instantes Insta Aqui, ó Estegossauro, velho Pra que ter medo? Na verdade Estega é meio complicado, gente Que tanca, né? Ele tanca E ele dá aquele dano de desmontar E como é um fire Ele vai dar muito dano, né, gente Muito dano mesmo Olha isso, cara Nossa 229 mil de dano, gente Isso não é brincadeira, não Isso não é uma brincadeira E ele ataca muito rápido Muito rápido mesmo Isso é bizarro Eu vou pôr mais um ponto Vai aqui Tudo Lembrando Olha o tamanho do Poldom Pra gente utilizar o Uivo, né A gente não consegue utilizar o Uivo novamente Mas aí o que a gente faz Pega na Pokébola Vem aqui, ó Apex da Iruolf Joga da Pokébola Sobe novamente Pega aqui o nosso querido Lute Chama o amiguinho pra seguir Opa E já era A gente tá pronto pra usar O bust novamente Do nosso querido Lobo Bora só encontrar criaturas Que façam jus a desse bust Porque a gente tá dando 200 mil Sem bust 150 mil Cara, 200 mil de dano, gente Não é a pau, velho Olha isso Mano, que isso Que horror, gente Eu tô de cara com o Lobo, mano 200 mil de dano, velho Só por ser bônus Só por um bônus de casal, cara Ah, esse carna ali vai de base, mano Só bora Aqui, gente, ó Vamo lá, amiguinho Ó lá, gente Ó, ó, ó Ó isso aqui, ó Uiva E aí, cara Você quer confusão? Só bora, mano Ó lá, ó 300 mil De dano, gente Olha a velocidade Que a gente acaba com esse carro Olha isso aqui Já era A gente vai formar o Prime Bone Que top Ah, mano Pelo amor de Deus Isso é bizarro, cara É bizarramente bizarro Olha que show de bola Já era Cara Sensacional, gente Eu não tenho nem o que dizer Sério É o bicho mais forte Que a gente tem Olha, ó Prime Bone Ah, a gente paga 672 certinho também, cara Não importa que tipo De criatura seja Se é de tal classe Ou não, velho 300 mil de dano, cara 300k, gente É o maior dano Que eu já causei aqui, gente Presta atenção Nesse lobinho, gente Meu Deus do céu, velho Eu tô de face Cara, é muito difícil A gente encontrar uma criatura Que bata de frente Com esse lobinho, gente E falando em encontrar Criatura, mano Sério Eu acho que não vai ter, gente Eu acho que não tem Uma criatura maravilhosa Assim Pra bater tanto Igual esse lobinho Olha o nível disso Cara É animal, gente Não Se a gente fizer Uma gang Será que tem Sela de direwolf Gente Essa é a minha dúvida É Diri Daribear Não tem Que pena, gente Não tem Sela de direwolf Mas é o seguinte Às vezes não aparece Pra craftar ali Mas se a gente Matar o boss Da cela Às vezes Dropa, tá Porque eu já vi Cela de pego Mastax E a gente não tem Cela de pego Mastax Pra craftar aqui Pegou Mastax Não tem E de dilo Dilo Também não tem Mas a gente Encontra a cela De dilo Sabe, gente Ah, um prime Prime death worm 540 Esse dali Não é Brinquedo Não Vamos embora daqui Esse dali Não é brinquedo Então como ele Não é brinquedo A gente não pode Vacilar E tem uma Que isso, velho Tem uma reaper Ali apanhando É de alguém É uma bebê Reaper Alguém Tá indo pegar Boa Vai tomar Possa da reaper Legal Muito bem E olha Vamos pegar aqui E detonar Esse dodô E continuar Esse farm Maravilhoso, mano Que, mano Já foi, gente Não tem nem o que fazer Mais aqui Literalmente, velho O lobinho É Extremamente Alpha Peg Vou pegar aqui, ó Que é isso Que apareceu ali, gente Apareceu um Alpha Alguma coisa aqui Cara, que agonia Desse bicho, velho Aí, ó Receba, cara Já era Muito bom Tá Eu quero Oxe Ela usou Um coldão, velho Eu tava de coldão E usou Que bacana Ó lá, gente Bora pra cá, ó Ataca Ataca Eita Não, 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 não Cara, não, não, não Não pode matar Não pode Vai, vai, vai Já era Boa Derrotamos, mano Que top Cara, gente Pelo amor de Deus Que lobo Forte, mano Opa Mas, galera Então é isso Acho que não tem muito o que fazer mais, mano Os lobos são sensacionais Muito Muito dano, gente Muito dano Esses lobinhos são incríveis, gente Sinceramente Sai, abelinha vacila É É o bicho que me deixou surpreso Cara 300k de dano É absurdo, gente É absurdo Então, gente Não esquece de explodir de like esse vídeo, mano Porque, cara O lobinho Representou, gente Representou demais Então, mano Tem que ter muito like nesse vídeo, gente E, olha Não esquece de comentar O nome desses lobinhos Maravilhosos aí, gente Olha Como vocês viram Que eles são bem fortes Então, cara Pode comentar dois nomes Bem brutos pra eles Que eles merecem, tá, gente Então É isso, galera Valeu, falou E fui, maninhos